E oito minutos. Se a chegada de Michel Temer ao plenário do Senado já foi, digamos assim, tomada por muitos cumprimentos e havia, digamos, um prazo para que se iniciasse a sessão, que dirá agora, a partir desse momento, em que ele tem um pouco mais de tempo para cumprimentar todos aqueles parlamentares que desejam fazê-lo e são muitos. Mas, repito, majoritariamente, a base aliada que faz parte já do seu governo, representantes da oposição, já não tem sido vistos, principalmente depois que a presidente, definitivamente afastada de uma Rousseff, fez um pronunciamento no Palácio da Alvorada, o Palácio Presidencial, que será desocupado num prazo de 30 dias. Ainda não temos informações.